Qual é a manchete principal? O assunto é importante hoje aqui em relação a... Isso aqui foi uma decisão de ontem à noite. André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, suspendeu o pacote de julgamentos de Alexandre de Moraes, que tem como alvo ali o presidente Jair Bolsonaro. O ministro André Mendonça pediu vistas ontem o julgamento de 20 recursos que começariam a ser analisados hoje pela corte. São vários inquéritos, entre eles o das fake news, que você até comentou agora há pouco aqui com a gente, e dos atos violentos do ano passado, de 7 de setembro. Esses recursos são referentes a decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou nessas investigações. A maioria delas estava sob sigilo e foi levada para avaliação dos 11 integrantes do tribunal. Com os julgamentos, Moraes buscava o respaldo dos colegas do Supremo para assumir a presidência do TSE na semana que vem com mais força perante o poder executivo e para inibir ataques às instituições durante a comemoração da independência. Como o presidente Bolsonaro é um dos alvos principais nesses inquéritos, essa preocupação de ter essa força dos seus colegas. Moraes aguardava que o tribunal referendasse suas decisões individuais nesses inquéritos e que demonstrasse que a ofensiva contra notícias falsas e ataques incentivados pelo presidente e seus aliados não é isolada, mas sim uma agenda da maioria do Supremo. Mas André Mendonça, o ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, interrompeu os julgamentos. Ele fez aquele chamado pedido de vista, que significa mais tempo para analisar, logo depois de eles serem iniciados à meia-noite. Foi quase que na sequência e o julgamento dos casos estava marcado para começar hoje e se encerrar no dia 18. Nesse período, os ministros apresentariam seus votos no sistema virtual da corte. E aí, Josias, essa atuação precisava de vista, suspende, prejuízo disso? Nesse período eleitoral, nós que estamos aí há menos de dois meses para as eleições? Não precisava do pedido de vistas. Fica evidente, Fabíola, que o André Mendonça, ele não é apenas terrivelmente evangélico, como o classifica o presidente Bolsonaro. Ele é também terrivelmente vassalo. Está prestando mais um serviço ao Bolsonaro. Por quê? Há 20 recursos pendentes de julgamento. São recursos que foram apresentados nos inquéritos que investigam o Bolsonaro, inquéritos protagonizados pelo Bolsonaro. Até aqui, esses inquéritos têm sido conduzidos a partir de decisões monocráticas individuais do Alexandre de Moraes, que é o relator de três dos cinco processos que correm no Supremo contra o Bolsonaro e outros personagens. Então, essas decisões individuais do Alexandre de Moraes, elas se converteriam em decisões do plenário do Supremo, para o bem ou para o mal. Então, 11 ministros, o Moraes e mais 10, decidiriam os recursos. Com isso, o presidente Bolsonaro perderia, em caso de negativa dos recursos, caso as decisões do Moraes fossem referendadas pelo plenário do Supremo, e a chance disso acontecer é enorme. O pedido de vista do André Mendonça é uma denúncia de que isso ocorreria. O plenário do Supremo avalizaria as decisões do Alexandre de Moraes. Mas, com isso, o Bolsonaro não poderia mais dizer que é perseguido pelo Alexandre de Moraes. As decisões passariam a ser do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente teria que dizer que é perseguido pelo Supremo, e não por um ministro apenas. Daí, o pedido de vista para manter o julgamento em suspenso, para que o presidente possa continuar ostentando esse discurso de perseguido. Tem um ministro do Supremo me perseguindo. Isso fragiliza a posição do Alexandre de Moraes, que vai para o TSE, vai para a presidência do TSE, como relator monocrático no Supremo, de processos que prejudicam a imagem do Bolsonaro. Processos sobre fake news, processos em que o presidente comparou vacina com a AIDS, diz que vacina provocava ou provocava a AIDS. Processos em que o presidente vazou documentos, dados sigilosos da Polícia Federal, para fabricar mentiras sobre as urnas. Todos esses processos iriam para o plenário. Os recursos apresentados pela AGU, ou decisões adversas em relação a outras decisões que o Alexandre de Moraes tomou da Procuradoria-Geral da República, tudo isso seria julgado pelo tribunal, pelo plenário, e o plenário teria enorme chance. É muito grande a perspectiva de ratificação, de endosso do plenário em relação às decisões do Alexandre de Moraes. E aí o André Mendonça, terrivelmente vassalo, presta esse serviço ao Bolsonaro, pedindo vista e adiando a decisão, permitindo ao presidente que ostente esta, continue ostentando esta pose de vítima de um ministro, o Algoz Alexandre de Moraes.